Esse ataque à faca por um aluno de 13 anos dessa escola que acabou matando uma das professoras de 71 anos. Ele que, assim que ele entrou na escola com uma faca, já foi diretamente a essa professora aplicando diversas facadas nas costas. Ela foi levada para um hospital com uma parada cardiorrespiratória, mas infelizmente não resistiu. Outras três vítimas, duas professoras e um aluno, foram socorridos e estão estáveis. A informação foi confirmada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar aqui de São Paulo. Esse menino que cometeu o ataque estava na oitava série e ele foi imobilizado por uma professora até a chegada da polícia, que chegou rapidamente. E ele foi encaminhado aí para o 34º Distrito Policial e está detido. O agressor entrou na sala de aula já provocando todo esse tumulto, todo esse caos. Estava com uma faca na mão e foi direto aí no alvo, o seu primeiro alvo já foi a professora. E depois nós pegamos um trecho das imagens das câmeras de segurança, todo o tumulto, toda a correria dos alunos e dos professores para fugir desse agressor. Segundo a Polícia Civil, a ideia desse agressor era esfaquear professores e alunos e depois se matar, o que ele não acabou conseguindo. Ele deixou uma carta para os familiares, isso, Marcelo, já tinha sido previsto, conversando com alguns alunos e também por essa carta, pela atitude dele nas redes sociais. Era uma atitude já premeditada, ele já estava pensando em cometer esse ataque há pelo menos dois anos e deixou uma carta inclusive para os familiares se desculpando por isso.